Hummm, morre o ator Joy Morgan de Como Sobreviver a um Ataque Zumbi, super jovem, aos 28 anos de idade. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social começando. Oi gente, Joy Morgan, ator que ficou conhecido no mundo inteiro depois que participou do filme Como Sobreviver a um Ataque Zumbi em 2015, morreu nesse último fim de semana, aos 28 anos de idade. A notícia foi confirmada por um representante e chocou muitos fãs do filme e do cinema americano. Joy Morgan morreu na manhã deste domingo. Foi um choque que devastou a todos nós que o amamos muito. Ele fala, muita falta. Esperamos que todos entendam como isso é doloroso para seus entes queridos e possam respeitar os limites. Permitir que eles vivam o luto e a privacidade, disse a nota. Como Sobreviver a um Ataque Zumbi marcou o início da carreira de Morgan no cinema. Logo em seguida, o ator foi para a televisão e fez The Tour em 2015. E nos próximos anos, trabalhou com projetos cinematográficos televisivos. Entre os destaques da carreira de Morgan estão Compadres 2016, Flor da Juventude 2017 e vários outros trabalhos que você pode assistir aqui no Brasil em plataforma. Christopher Landon tweetou e comentou, É duro perder você. Te conheço há quase 10 anos e você é pura alegria, comentou o ator no Twitter. Vários outros famosos também comentaram e pediram que ele descansasse em paz. A causa da morte não foi revelada nem por parentes nem por seu agente. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.